Não é fácil entrar para a história. A história tem portas estreitas. E só passam por elas gigantes. Por isso é preciso tanta força. Às vezes, sobre-humana. Agora, a nossa história volta a ser escrita. Que venha a próxima página. Olímpicos. Há 15 anos patrocinando o esporte brasileiro mais vitorioso da história.